A operação lutónia começou com um incidente previsível. O selecionador nacional obrigou João Pinto e Paulinho Santos a partilharem o mesmo quarto, o que desagradou aos dois jogadores, depois do que aconteceu no jogo da Supertaça entre Porto e Benfica. Só mesmo a insistência de António Oliveira acabaria por resolver o problema. Aqueles próprios, sendo duas pessoas de bem, tiveram uma atitude nobre, entenderam-se, e penso que o assunto está perfeitamente ultrapassado, o que é bom para todos nós, e nomeadamente para a seleção nacional. No entanto, Paulinho Santos não quer falar sobre o assunto, e João Pinto só a muito custo se referiu à questão. Nós estamos aqui para defender a seleção e nada mais. Temos que ultrapassar todos os problemas que houver. Isso já está resolvido. Portanto, se o plato não sei o que será. Para o encontro com a Letónia, António Oliveira não vai poder contar com o Rui Barros, que foi dispensado devido à lesão. Esta tarde na Reboleira, a seleção A defrontou e venceu o Sub-21 por 4-0, um bom ensaio para o encontro de domingo. É um adversário que é, teoricamente, se quiser, mais fraco, mas que no campo é capaz de nos criar grandes dificuldades. No treino de hoje, João Pinto marcou o primeiro golo, e na segunda parte, Paulo Sousa fez o 2-0, de livre direto. O terceiro golo foi marcado por Pedro, e logo a seguir, na sequência de uma falta para grande penalidade, O Oceano fechou a contagem.